Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. E olha essa pergunta aqui para o cardiologista. É possível uma pessoa que pegou o Covid-19 de forma leve e nunca teve nada no coração passar a ter batedeira? Qual alerta precisamos ter com o nosso coração depois de ter Covid-19? Muito interessante. Boa tarde, doutor Cláudio Bonjovani. Boa tarde a todos. Maíta, seus telespectadores, obrigado pelo convite. Vou ler a pergunta que você me fez. É possível uma pessoa que pegou o Covid-19 de forma leve e nunca teve nada no coração passar a ter batedeira? Uma pergunta boa. É possível sim. Geralmente, o Covid afeta o coração nas formas moderadas e mais graves. Pessoas que têm comprometimento pulmonar durante a fase inflamatória do Covid pode ter um acometimento do músculo cardíaco, levando a uma miocardite. Ou alguns fenômenos de formação de coágulos no coração, fenômenos de trombose coronariana, levando até a infarto. Mas isso nos casos de comprometimento moderado é importante. Nas formas mais leves, não é comum. Mas se você teve Covid de uma forma leve, não ficou hospitalizado, não teve comprometimento pulmonar, e depois de um certo tempo, 60, 90 dias, você persiste com sintomas de fadiga, falta de ar, batedeira, você deve procurar um cardiologista para fazer uma avaliação. Qual alerta precisamos ter com o nosso coração depois de ter Covid? Essa é uma pergunta muito abrangente. Como essa afecção é uma afecção nova, a gente está aprendendo com ela ainda, mas em meias gerais é o seguinte. Grande por cento das pessoas que têm Covid tem forma leve, tem uma recuperação 100%, não fica com nenhuma sequela do ponto de vista cardiológico falando. O percentual de pessoas podem desenvolver alterações durante a doença, como eu falei, nas formas mais moderadas e grave, acometendo músculo cardíaco e formando trombos dentro do coração. Então, o geral é o seguinte, você teve Covid de forma leve, evoluiu bem, se recuperou, não teve sintoma, tranquilo, segue sua vida normal. Atividade física só depois de 90 dias de ter tido Covid. Agora, houve um comprometimento moderado, é importante, internação em UTI, às vezes intubação. Depois que você sair do hospital, é importante você fazer uma avaliação cardiológica para ver se houve algum acometimento do músculo cardíaco, das artérias coronárias, enfim. Só o profissional habilitado pode falar para você. Mas no geral é isso. Forma leve geralmente evolui bem, forma moderada é importante, requer uma avaliação. É isso, Maíra!